É... Ai! Meu Deus, pera aí! Bom, beleza, morcegada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de COID, dessa vez o Warzone, que recebeu um update, né, de meio de temporada, e recebeu um novo mapa do Rebirth Island, que é o Akatraz no COID Mobile. Porém, assim, não é o novo mapa do zero, porém eles mexeram, eles alteraram algumas coisas do mapa, colocaram dois cruzeiros, navios cruzeiros, em cada lado do mapa, tá? Mexeram na prisão, do lado de fora da prisão, e também mexeram ali, aonde você cai no lugar ali que tem um helicóptero, ali é muito aberto, tipo uma doca também, entendeu? E ali eles colocaram mais coisas, e tudo isso vai mexer bastante no fim do jogo, porque são áreas que sempre foram muito abertas, geralmente quando você passa pra essas áreas ali, você toma muita bala fácil, né, de quem tá no telhado, de quem tá de sniper nas casinhas e tudo mais, e aí dessa maneira eu acho que eles vão mexer bastante ali, e dar mais cover pra quem tá nessas regiões do mapa. E quem sabe também essa mudança venha, né, pro Alcatraz do COID Mobile em breve, tomara que venha. Ah, tem aqui o Rebirth Reforçada, tá certo? Desafio de comunidade, isso é bem legal, só que ainda tá travado, tá com cadeado, eu tô um pouco na frente aqui, aqui tá vendo? Tem uns cadeados aqui, que tudo pra mim isso indica que o jogo ainda não liberou esses desafios, mas tá aqui, você já consegue ver, os desafios de participação também aqui, elimine três inimigos na ressurgência, né, e tudo mais. E recompensa, conclua todos os desafios de participação do Rebirth, e você vai ganhar essa arma aqui, tá? Que parece bem interessante, inclusive. E aí você vem aqui, ó, ver todos os desafios, aí você vê que os operadores precisam de um total de 20 bilhões de baixos na Rebirth Island, então é um evento focado em Rebirth, tá? Numa pinhalca atrás lá do COID, e você vê que tá tudo em breve, então, ou seja, não tá liberado ainda, não tá contando. E sem falar também que eles disponibilizaram mais coisas, e vão disponibilizar ainda mais pro Rebirth, como essa parada aqui, que você vai poder... Estação de Comércio de Armas, vai ter também a remobilização, que você vai poder pegar lá o balão, voar, só que você não vai voar tão alto quanto no Arzone, né, no Caldeira, né, no Caldeira, o Arzone é o Arzone. Enfim, e aí você tem o desafio de participações aqui também, mas, meu, tá tudo travado ainda, tá? Mas vamos lá, vamos ver, tem gente que acha que tá bugado, eu acho que não tá liberado ainda, mas nas próximas horas, nos próximos dias, deve estar liberado, beleza? Agora sim, jogar com o meu brother, o... Gabi? Let's go. Peraí, eu tô reconhecendo esse lugar aqui, não? Da onde que é esse lugar aqui? Ó, esse daqui é perto do laboratório. Aqui eu acho que não mudou, mano. Ah, putz, isso aqui é o laboratório, velho. Caraca, olha o que que virou, eu esqueci de... Nossa, eu já esqueci dessa área aqui. Realmente colocaram a casa... Ah, construíram mais aqui. Aí tem esse... Esse negócio de imobilização, eles colocaram na reberta. Isso. Você não voou tão alto, mas é bom, né? Ah, não dá pra mexer agora. É, mas não dá pra usar agora. Pô, isso vai ser legal, hein? Essa área aqui, eles não mexeram tanto. Agora, pro outro lado do mapa... Caramba, é outro mapa. Olha o mapa, mudou, velho. Que da hora também. Ó, vamos cair aqui. É, agora ele tá... Eu quero olhar esse navio, velho. Ó, então o navio aqui, o navio aqui. Ih, velho, tá muito doido. Olha, velho, eles mex... Caraca, que da hora, verdão o bagulho. É, a água tá verde também. Putz, nem vi. Saiu o cara com a gente. Tá. Será que eles mexeram... Ah, é... Ai! Meu Deus, pera aí! Nossa, levou uma dosada. Vai, monta. Dez segundos. Ah, não deu. Mano, o bar... O navio fez... Põ... Eu simplesmente não olhei. Eu só olhei pro navio e tomei bala, velho. Eita, pega! O que é agora aqui? O que é esse dourado agora, mano? Já tá jogando Jaggernaut, já. Receba. Meu Deus. E, ó, aproveitar esse momento glorioso desse mapa incrível, eu vou mostrar pra vocês qual é o mouse que eu tô jogando que tem o melhor custo-benefício hoje pra pro player pro mercado, tá? que é o G203, da Logitech, que você consegue comprar na Contabilista. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E legal, tem cupom de desconto nosso, Morcegada, tá bom? E aí você pode comprar lá e colocar o cupom Morcegada, qualquer outro produto também da Contabilista, que você vai conseguir lá ter o desconto. Se você for de Curitiba, você pode retirar em mãos nas lojas da Contabilista, que vou deixar na descrição do vídeo também as unidades deles, ok? Agora, se não for de Curitiba, você pode comprar pelo site que chega na sua casa através dos Correios Transportadora, tá bom? Esse aqui, ele é de fio, ele é bacana pra caramba, mas ele é de fio. E caso você seja uma pessoa mais tecnológica, não gosta de fio, e quiser um Wi-Fi, não tem problema. Tem esse aqui também, que é o G305, também tá na promoção, você pode utilizar lá o cupom de desconto, tá bom? E aí você manda ver. É o mesmo modelo, você pode ver, é o mesmo estilo, só que esse aqui tem um RGBzinho e tal, mas em todo o restante é a mesma construção, só que esse aqui é sem fio. E a última pra matar ali, pra vocês irem pro mapinha, teclado. Ah, esse tecladinho aqui também tá num excelente preço da Contabilista, tá bom? Da Logitech também, o Pro X. Ó, você vê que ele nem tem o NumPad, né? Que é o tecladinho aqui do lado, ele é pequeno, voltado para games mesmo, tá? Pequeno, bacana, leve, e várias tecnologias também, ó, pra você se movimentar rápido e não fazer tanta, sabe, aquela traveling do dedo? Pois é, isso aqui, o tempo de resposta é muito alto, tá bom? E tá no Contabilista também. Sem falar com vários outros produtos gamers da Logitech. Então dá uma olhada, o link tá na descrição, cupom de desconto MORSEGADA. Se você não for de Curitiba, compra pelo site, chega na sua casa, e se for de Curitiba, vai nas unidades que tá na descrição do vídeo, que você pode retirar em mãos, beleza? Recado dado, bora pro mapa. Mano, já tem uma galera, hein? Ah, não, quase caí. Ó, vai cair nessa área o Juggernaut. Caraca, deu mó grana. Caraca. Não, 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 não achei nada. Mano, olha esse navio, ele é gigante, velho. Ah, não. Ai, ai. Fica vivo, fica vivo. Fica vivo. Eu tô só com a pistola, eu tô sem luz. Caraca, parece... Tem gente aqui. Tem outro, tem outro, tem outro. Nossa, tem muito cara aqui. Caraca. Tomou. Tomou. Caraca, velho, o barco é muito louco, mano. Ele veio lá em cima. Tem em cima da casa ali, dentro da fábrica. É, então, eu tomei... Eu tomei dessa fada, hein? Tem em cima. Tem no teto da fábrica. Cara, calma aí que eu tô... Eu tô me aventurando aqui, eu quero ver o mais coisa do navio. Meu Deus, o que que tá pegando? Tá indo aí com você. Tá. Matei um aqui. Boa. Boa. Caraca, aqui dentro... Tem mais coisa. Tá. Pô, legal o navio. Ah, fala. Massa, né? Não, tem um cara ali, olhando ali. Tá um sniper aqui. Vamos ver se eu pego ele? Tá, acho que tem como... Ah, tem aqui... Caraca, isso aqui é proa? Boa? Poupa? Como é que chama? Eu não sei. Mano, nada de navio. E aí, Juggernaut, quer lá pegar? Eu te dou cobertura? Eu indo, então. Mano, tá muito... Ah, bota. Tá muito... Tá muito... Meu Deus. Pegaram de overnight, pegaram de overnight! Ai, foi você! Lazarei. Foi você? Foi. Caraca, você me mata, velho. Nossa, velho. Agora dá pra trocar. Agora dá pra ver o navio. Quer ver o navio? Agora dá. Cara, que legal. Eles colocaram também a lata de gasolina aqui. Olha... Ai, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te ver direito. Vem cá, vem cá. Olha, eu entendi. Deixa eu ver você. Fica no céu. Não, dá um passo pra trás. Fica na luz, fica na luz. Aí. Caraca, velho. Olha que... Não, fica olhando pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. Olha que louco, velho. Caraca, o Juggernaut sem o fim! Tem munição? Tem limite de munição aí? Tem. Eu exponei com 150. Entendi. Eu não sei o que acontece quando acaba. Nunca testei. Entendi. Cara, olha aqui, tem como subir aqui, velho. Vou subir. Dá pra pegar o mais grande do cara. Dá, pô. Ah, ele recarrega. Eita, pega. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Calma aí, tô recarregando. Ah, ele recarrega. É munição infinita. Tem um cara comigo aqui. Munição infinita. É. Ai, eu morri. Como? Tem um monte de cara ali na fábrica. Continua na luta. Tem um monte de cara ali na fábrica. Eles estão atirando por cima. Eu vi um negocinho. Eles pularam ali pra baixo. Onde eu peguei o que eu ia. Dá as cara aí, vovão. Dá as cara aí. Bora pro outro lugar? Bora. Tô indo aí com você. Bora. Vai roubar essa arma do cara aqui. Ih, sumiu. A arma some quando ela fica muito tempo no final? Eu acho que sim, cara. Ela dá uma sumida boa. Vou pegar uma arma só. Bora. Vou pegar aqui. Não, vou manter o... Vamos ver. Não tem balãozinho perto, não? Deixa eu ver. Balãozinho tem aqui. Ó, a gente podia... Ah, o gás já tá fechando. Bora lá, prisão? Eu quero ver como é que ficou a prisão. Bora. Então, vai, vai. Ruxador, ruxador. Ó, tem motoca agora. Ah, quer dizer, na verdade já tinha, né? A motoca eu acho que tinha. Não, a moto eu acho que não tinha aqui, não. Tinha não, né? Não, a moto não tinha. Era mais é carro mesmo. É, tinha no caldeiro, eu acho, a moto. Acho que trouxeram pra cá. Tá, acho que eu tô... Tô bem com esse luxo aqui. Eu gosto dessas armas que eu tô. Vamos subir aqui, ó. E aí a gente pula lá pra prisão. Ah, não, não, é verdade. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não precisa, não. Não precisa, não. Vem aqui, ó. A gente consegue ver daqui, ó. Não consegue? O outro lá da prisão. Cadê o outro lá da prisão? Ah, é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui que eu tô falando. Ah, eles... Olha que doido agora, mano. Eles fizeram uma ponte gigante. Agora ficou bom, hein, cara? Olha isso, mano. Não só a ponte, eles colocaram um negócio aqui no pátio da prisão, porque antes não dava pra você ir ali sem morrer. É, ali você morria, certeza, toda vez. Colocaram umas tendas. Colocou essa passarela gigante aqui, mano. Olha que louco. Cara, que massa. E ela cruza, ó, o mapa inteiro. Ela vem até no... Na caixa d'água aqui. Ah, e mexeram na caixa d'água também, se não me engano, né? Tem um rapel na caixa d'água agora. Deixa eu ver. Ah, tem uma escada também. Tem como subir aqui, pá. Deixa eu ver. Ah, deixa eu subir também. Ela tá toda vermelha e cheia de construção em volta, ó. Agora o cara consegue até dar uma esquivada. Não sei se dá pra subir no topo dela. Porque antes não dava. Só pra um paraquedas, hein? É verdade. Ó, eu tô subindo. Achei uma escada aqui, ó. Vem aqui, ó. A gente segue daqui. A gente segue daqui. Ó. Opa. Ih, você consegue subir no topo? Ah, dá, dá, dá. Do outro lado também tem, ó. Malditos campers. Esse dançou, viu? Esse... Nossa senhora. Vem, 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 vem. Matou. Mas o cara fez um zigue-zague insano ali. Deixa eu ver. Essa parte aqui, ó. Beleza. A prisão a gente já deu uma olhada. Aqui tem uma mesma coisa. Ai, tem um sniper ali. É, essa parte de trás ali, ela continua igual. Eu não entrei dentro dessa casa pra ver. É, aqui que mudou, né? Então, aqui deu uma mudada. Ó lá. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Tá aí, né? Tá. Pô, maneiro. Deixa eu ver. Aqui, acho que era igual. Já era assim. Ó, tem um coletão aqui. É, aí embaixo era igual. Ficou igual. Era igual. É, só fizeram a construção andar de cima aqui, véi. Mas, ô, os pedreiros trabalham rápido, hein, mano? Ó, tem um balão aqui do lado, aqui, ó. Vamos naquele navio ali da frente, ali? Bora. Eu quero pegar o... Cadê o balão? Por que eu não consigo subir nele? Acabou? Acho que não. Ué, eu tô aqui debaixo aqui, não vejo nada. Ah, eles quebraram o balão. Ah, entendi. Bom, então bora, então, no próximo lá. Ah, mas o próximo, o gás já vai... Clica o quadrado aqui nele. Você repara ele. Ah, é? Cadê? Deixa eu ver. É. Ah, boa. Então demorou. Foi. Vamos ver. Eita, feio. Olha que louco, mano. Ah, o gás agora... Ah, o gás já pegou o navio. É, tomou. Vamos pegar o nosso loadout, véi? Caraca, não tem ninguém no telhado da prisão? Que milagre. Nossa, só tem 10 caras. Tem como subir. Ah, tá. Aqui, ó. Ah. Menina é parkureira. Ó, tem uns andamem. Jogo, mandou um andamem nos andamem. Aí, cai. Cadê aquele meme do Kato falando... Parkour! Vamos. Olha isso agora, mano. Olha, até não ficou falta subir aqui na janelinha? Pegar os vagabundos aqui? Mano, tem como subir no telhado da prisão agora, véi. Muito fácil. Fora? Sim. Já tô. Já tô no telhado. Caraca, irmão. Muito louco isso. Pelo andamem, pelo andamem. Ah, que for fora. Pelo andamem. Olha, esse monstro. Não, errei a granada. E você não fica exposto pegando um rapel, né? Exatamente. Olha o cara do helicóptero. É, então tem dois no helicóptero. Eles vão ter que vir pra cá. Vamos aí. Oh, caramba, véi. Lá do esquerdo, mas caraca. Eu queria saber, o que é esses aviões indo embora, tá vendo? Os aviões indo embora? Cadê? É. Tem uns, uns helicópteros. Ah, verdade, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. De verdinho ali ainda. É. É, é verdade. Cara, eu acho que... Nossa, tem muita gente caindo aqui. Eles vão fazer umas paradas muito loucas, véi, ainda nesse mapa. Vai vendo. Vão, eles ainda vão ter que abrir esses bunkers ainda. A hora que abrir esses bunkers vai ser monstro. Vai mesmo. Aonde que tá vendo o cara? Ali. Ai. Ai, faltou munição. Ai. Ah, tô sem munição. Ferrou. Ai, não. O cara ali. Putz. Relaxa. Relaxa, você volta. Você volta. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Caraca, eu tô escutando alguém tossir, velho. Nosso lado direito aqui, ó. Olha, tem uma escada pra cima. Eu não sabia que tinha escada, não. Ah, eu preciso. Ah, deixa eu voando. Preciso de munição de AR. Munição de AR eu tenho aqui. Ah, tô bem, velho. Peguei uma parada aqui, velho. Ó, mudou. Mudou a parte de trás aqui. Onde você faz as compras. Tinha essa casinha, mas abriram mais aqui, se não me engano, hein. Não lembro de ter isso aqui, não. Boa, mano. Ai, nas minhas costas. Ai. Boa, garoto. Salvou um absurdo agora. Acabou o time do cara. Valeu, valeu. Vamos. Bora. Vou pôr uma placa aqui. Ai, pronto. Pronto pra próxima. Pronto pra próxima? Cara, esse lugar aqui tá bem legal, mano. Eu gostei também, hein. Eles realmente acertaram em cheio. Não, aqui melhorou 110% essa parte do mapa. Olha, tem uma escadinha aqui, ó. Cadê? Opa. É dentro. Olha. Dá uma sala de controle aqui em cima. Uma nova torre aqui, ó. Vamos subir o nosso bingo. Ah, tem como subir pro rapel lá de trás, tem. Ó, tá vendo? Ah, daí você sobe direto pra cima. Ah, daqui. Fica legal trocar com a casa lá, hein. É verdade. Colocar uma resinha longe aí. Ó, tem uns caras aqui embaixo, ó. Eu pego você. Ai. Nossa, não pegou. Não vai chegar. Tem um dentro e um fora. Tem. Ah, eu vi que eu vi. Ai, velho. Uh. Não, Deus. Eu fui correr do outro cara e o cara que eu derrubei, ele me travou, tá ligado? Não consegui. Mas beleza, agora essa parte tá legal. Vamos cair pra finalizar, então, no outro cruzeiro lá. Que aí a gente vê tudo. Ó, uma coisa legal desse navio que o outro não tem, né? Mas esse tem uma compra dentro do navio. Quase roubei. Quase. É rápido nos dedos. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu não vi se... Se tinha no outro. Espera aí que eu já vi, gente. Espera aí. Tá. Eu tô dando só uma luteada de leve por enquanto aqui. Acho que eu vou ficar com a Elgan e aí... É, vou ficar com a Elgan. Achei munição. Achei munição. Eita, pega. Vai daqui. Some daqui. Deixa eu ver. Ó, aqui, pelo menos no meio, tá a mesma coisa que o outro até agora. A lateral também. Qual que é a parte? Me leva lá. Me leva na parte que eu falei que é diferente. Eita. Ó, no outro eu não sei. Eu não vi se tinha essa parte aqui, ó. Cara, eu acho que não tinha não, hein. Se desce, você já sai direto na DOCAS aqui. É, de fato, eu não tô lembrado, não. É como se fosse tipo uma entrada pro navio de carga, alguma coisa assim, ó. Se pá... É isso mesmo. Nossa, mano, mas... Ficou bom demais agora aqui embaixo, hein. Aqui, antes você caía pra cá, só tinha água, né? E agora é o seu navio. Tem uma porta aqui, ó. Cadê? Pô, realmente, eu não lembro essa parte, não. Aqui dentro, aqui embaixo, aqui atrás, tem uma porta, mas eu não subi, não. Ah, você vai embaixo. Tem a cara de que vai abrir, ó. Deixa eu ver. É. Mas não abre, não. Os daqui tem cara de que vai abrir uma hora, hein. Pode ser, talvez, com os bunkers lá, no evento dos bunkers. Deixa eu ver, então. Vamos... Deixa eu ver se tem como subir também na... Voar, tem, tem. Dá uma mobilizada boa. Caramba. Ô, bora... Ó, gente... Você não comprou nada, né? Você não pegou dinheiro, não, vagabundo? A gente podia ir fazer um negócio. A gente podia ir lá no outro navio, que eu não vi se tinha essa parte, eu fiquei curioso, cara. Bora, bora, bora. Vamos fazer isso. Ó, rapidão, aqui, ó, aqui em cima, podia ter como usar rapel, tá ligado? Pra ir ali, ó. Nossa, verdade. Se eu usava a cordinha, ia embora. Cadê? Ai, 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 de novo, mano? Tomei do mesmo, da mesma maneira que eu tinha tomado no outro navio. Peguei. Boa. Apesar que... Aqui embaixo, pô. Aqui embaixo. A gente pode até morrer, né, mano? Pra ir lá no outro, pra ver se tinha. Cadê? Ah, tô vendo. Nossa, ele saiu aqui pela... Pela carga aqui. Pela traseira? É. Morreu. Morreu? Boa. Bora tentar remobilizar aí pra ir pra lá? Bora. Nossa, alguém caiu... Mano, alguém caiu na água aqui, ó. Como é que o cara caiu? Você errou o navio. Errou o navio. Achei o amigo dele, tá aí em cima. Nossa, foi evaporado. Pulou ali na tua esquerda, ali onde caiu na água. Tá. Ah, qual é? Ó, vou cair lá no outro, hein? Pra ver se tinha. Não, vai. Não, você morreu! Não vai. Não! Ó, tamo caindo aqui já, beleza. Eita, mano, é fechadão. É fechadão. Ele não tá aberto. Mas, mano, podia abrir pelo menos e descer essa primeira pra ter aquela areazinha ali embaixo, hein? 31. Ô, louco. Tá nervoso. Oi, baby. Olha aí, rapaz. Fechadão. Será que não tem um botão... Legal, né? Se tivesse um botão... Ai! Abrir-se. Tá ligado? Oi, esse é verdade. Bom, mano, eu tô indo ver se... Olha, que safado. Dinheiro de sangue não é esse dinheiro que dá na caixa? Cara, eu não sei. Não vou abrir pra testar. Aí o cara marmotou aqui, hein? O cara marmotou. Aita! Eita, mano! Ó, se cair aqui do navio aqui errado, você vai de base também. Vai na água. Pô, quase morri assim. Pô, no final das contas, é maneirão. Não, bom pra caramba, cara. E melhoraram ainda o feeling do mapa. Nas partes que você não conseguia correr, porque era muito aberto. Comprar a caixa pra nós aqui. É. Plaquetão, vou soltar a plaqueta pra você aqui. Ah, tá vindo aqui. Tá vindo aqui, ó. Pega lá, só tem uma dispersão pouca lá. Olha o cara aqui. Nossa. Aonde? Pinga, pinga, pinga. Pingado, tá pingado. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não faz nada, confio. Conta, não morre, rapaz. O Rambo, rapaz. Quem falou que o Rambo morre? Ó, daqui de cima ainda dá pra matar os caras aqui ainda. Tem gente no navio, viu? Tem gente na casa. Na casa ele tá vendo. Não sei qual casa. Você viu qual? Não vi. Deitei na view. Finalizei na view. O outro tá bem... O outro tá perto da compra aqui. Procurando. Ó, tá dentro do container ali. Puxei um lugar pra gente. Ele é. Puxei nele, hein. Ah, rapaz. Nossa, velho. Ai, ai. Não tava esperando por isso. Boa, a carminha boa, cara. Gostei. Mano! Meu Deus! Foi aí, né? Ah, você tá aqui. Achei que você tava aqui, pô. Meu Deus do meu lado aqui. Ah! Dormiu. Fui de beijo. Você foi de beijo. Ai, mano. Obrigado aí, velho. É nóis. Foi top. Não, mano. É nóis. Bom, morcegada. Coloca aí no comentário o que vocês acharam do mapa. Se vocês jogam com a de Mumbai, eu gostaria dessa atualização lá também. Eu achei filé demais. Tem cheio de coisa nova, né? E não se esqueça também que se você quiser jogar com o mouse e teclado que eu tô jogando aqui, então o link tá na descrição do vídeo, aonde você pode utilizar ainda o cupom morcegada e tem desconto desse mouse e teclado Logitech, comprando lá pela Contabilista. Envia pra todo lugar do Brasil. E se você quiser comprar também, se for de Curitiba, comprar pessoalmente, você consegue comprar, tá bom? Valeu, meu amorcegada. Tamo junto. Só ria mais pro tio com a mão. Isso é só isso. Até daqui a pouco mais no canal. É nóis e fui. Valeu. Tchau.